Olá a todos, eu sou o Rafael Serqueira e esse é mais um vídeo da série 31 motivos para você pensar sobre saúde mental. Essa é uma série que a gente está fazendo sobre a campanha Janeiro Branco 2019, para mostrar para você que saúde mental, saúde emocional não é só coisa de maluca estar presente no nosso dia a dia. O tema do vídeo de hoje é fobias, medos, e se você ficar com qualquer dúvida, se você querer levar um pouco mais além essa discussão, pode mandar aqui nos comentários do vídeo ou me manda via e-mail caso você não queira se expor, psicorafaelserqueira.gmail.com Vai estar tudo escrito aqui bonitinho na descrição do vídeo. Acho que a primeira coisa é diferenciar um pouco o que é só um medo, algo que você teme, do que é uma fobia. A fobia é um medo totalmente exacerbado, é quando você de maneira nenhuma consegue entrar em contato com aquilo, com aquele objeto que você sente esse asco, que você sente essa repulsa. E eu já deixo uma orientação para você que conhece alguém que tem fobia de algo. Não adianta forçar essa pessoa a entrar em contato de uma vez só com o que ela sente medo. Isso não vai curá-la, isso só vai deixá-la cada vez mais nervosa, isso pode desencadear uma crise de pânico. É muito prejudicial você pegar uma pessoa que tem fobia e colocar ela de frente com o que ela tem. Sabe? Dá validade ao sentimento, é o princípio da empatia. Aceita que essa pessoa tem uma dor que é real, que pra você não pode ser, mas pra ela é. E pra você que tem medo de alguma coisa, fobia, algumas fobias elas têm uma predisposição genética, não é algo tão grande assim, mas dependendo do... Pra alguns animais, por exemplo, pra barata, pra répteis, eu sei que algumas pesquisas já indicam essa predisposição de medo. Mesmo assim é algo que você pode cuidar, que você pode tratar. Uma das formas de você trabalhar as suas fobias é com aproximações pequenas e sucessivas. Por exemplo, vamos supor que você tenha fobia de dirigir. Então, ao invés de você ir lá, sentar no carro, dirigir de uma vez só, você pode começar ensaiando pegando a chave do carro só. Pega a chave do carro, fica com ela, sente como que é o momento, larga. Amanhã pega a chave do carro de novo, outro dia você senta no carro, com o carro na garagem, desligado. E assim, cada dia você vai se aproximando um pouquinho mais. Outra forma de você também trabalhar os seus medos, as suas fobias, é num processo de psicoterapia. Porque o psicólogo, ele vai ter o tato necessário pra saber o quanto que você pode andar ou não. Ou ele pode também, a partir de uma pesquisa sobre a sua vida, dependendo da forma que o psicólogo trabalha, ver que a sua fobia, por exemplo, de carro, na verdade, não tem a ver com carro. É algo muito mais profundo. E assim, não se sinta obrigado de lidar com os seus medos, lidar com as suas fobias. Sempre pensa assim, eu já fiz até um vídeo sobre isso aqui, nessa série do 31 motivos pra cuidar de saúde mental. Se a fobia tá limitando o seu dia a dia, se ela tá quebrando demais a sua felicidade, é o momento de você pensar, sabe, talvez eu deveria enfrentar. Se você tem medo de algo e você consegue evitar pra sempre, se não traz nenhum problema pro seu dia a dia, sabe, você não precisa se colocar em riscos e estresse desnecessários. Geralmente, as fobias, elas atrapalham. Mas, sabe, se você tem uma condição que você consegue evitar ao máximo o seu objeto de fobia, o seu objeto de medo, e tá tudo bem pra você, não se sinta obrigado. Sabe, a angústia do outro é a angústia do outro, a sua é a sua. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema, manda pra mim aqui nos comentários. Ou pra não se expor, manda pra mim no e-mail, psicorafaelserqueira, arroba de e-mail.com A gente continua falando mais sobre saúde mental e sobre a campanha do Janeiro Branco, porque quem cuida da mente, cuida da vida.